Activision é processada de novo. Cena deletada do filme de Batman, cenas inéditas de Doutor Estranho 2 e o nosso review de Ambulância, Um Dia de Crime. Oi, eu sou a Marinere, então vença estar com a gente aqui no Daily Fix. Esse vídeo tem o apoio do Digio. O Digio é um banco digital que te dá acesso ao Digio Cartão, o cartão de crédito que mais tem benefícios para os gamers. Só com o Digio Cartão você tem diversas vantagens no Hype Games. São mais de 120 itens com vários descontos especiais só para clientes Digio. Então não perca tempo e baixe o aplicativo Digio no seu celular. Peça o seu cartão e comece a usar as vantagens que só um cliente Digio tem, como a exclusiva Digiloja dentro do próprio Digio App. Baixe agora mesmo. Um trailer emocionante dirigido por Michael Bay que se passa praticamente todo dentro de uma ambulância. Será que isso deu certo? O Gene Brasil vai te contar agora o que nós achamos de Ambulância, Um Dia de Crime. O GTA Live Action de Michael Bay chegou aos cinemas. Ambulância, Um Dia de Crime é a ação desenfreada e explosiva de Bay que tarda das caras. Goste ou não, nós temos que admitir que Bay tem uma assinatura própria. A imprevisibilidade do personagem de Jake Gyllenhaal e os absurdos que acontecem dentro de uma ambulância conduzem esse filme que, apesar de brega ao extremo, é irresistível. O Gene Brasil deu nota 6.5 para o filme. E você, vai assistir? Finalmente, a última atualização do site do Charada foi revelada. E junto com ela, também nós recebemos uma cena deletada de Batman com coriga. Desde o lançamento de Batman nos cinemas, a Warner Bros. solta novos conteúdos periodicamente no site do Charada revelado na cena pós-créditos, que é www.rataalada.com. Mas a gente não vai dar muitos spoilers por aqui, né? Se você quer saber detalhes, é só você colar na nossa matéria, que por lá a gente explica tudo. E o link, como sempre, eu deixo aqui na descrição. Eu juro, você não vai se arrepender. A palavra é inacreditável. A X-Vision Blizzard está sendo processada de novo. Dessa vez, o processo alega que a cultura machista da empresa levou a um sexismo desenfreado. O que teria levado a uma funcionária da empresa a sofrer assédio sexual e discriminação. Conforme relatado pelo Bloomberg, o processo foi registrado na corte de Los Angeles pela cliente anônima. A tal funcionária começou a trabalhar na X-Vision Blizzard em 2017 como assistente administrativa sênior para executivos no departamento de TI. E os problemas começaram no primeiro dia. Durante o almoço de introdução, ela foi pressionada a tomar shots de tequila e foi informada pela liderança que ela precisaria contar a todos os funcionários no almoço um segredo vergonhoso. E esse é apenas mais um capítulo no caso da X-Vision Blizzard. Após o conglomerado ser processado pelo estado da Califórnia pelos mesmos motivos. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme que vem sendo rodeado aí de especulações e rumores. Tanto de quais personagens do MCU farão parte, quanto da própria história em si. Mas parece que agora nós temos imagens inéditas. Vamos dar uma olhadinha. O Cinemark divulgou um comercial inédito para promover a estreia do longa. O vídeo brinca sobre o espectador estar no multiverso errado caso ele vá assistir o filme em uma TV normal ou em qualquer tela que não seja do cinema. Além do comercial, o tempo de duração de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também foi divulgado. Se preparem para 2 horas e 28 minutos de filme. E se essa informação for verídica, o longa se tornará o quarto maior filme do MCU. Doutor Estranho 2 é dirigido por Sam Raimel, da trilogia clássica de Homem-Aranha, e estreia nos cinemas no dia 6 de maio de 2022. E nós não temos apenas uma boa do final de semana, mas sim duas. A primeira delas é votar aqui nos comentários mesmo qual vai ser o jogo que a gente vai jogar em live do Gene Brasil na semana que vem. As opções são Tiny Tina's Wonderlands, Kirby and the Forgotten Land e Ghostwire Tokyo. E a nossa segunda dica é jogar todos esses jogos que eu acabei de falar, porque para quem não sabe, eles acabaram de ser lançados. Então aproveitem o final de semana e lembrem, votem aqui nos comentários, viu? E finalmente, cês estamos aqui no Daily Fix. Não esquece do seu like muito gostosinho, um bom final de semana para todo mundo, e eu te vejo na segunda-feira. Até!